Música E aí galerinha do BlaggTV, estamos de volta, desta vez com um jogo pessoal que eu estava guardando muito, Guilty Gear XRD Revolution 2, ó, Azar, Rev 2, eu não sei se Rev quer dizer Revolution ou Revision, né, mas eu estava muito ansioso, gostaria de agradecer a nossa parceira P-Cube, lá da Inglaterra, né, do Reino Unido, que nos cedeu gentilmente o código desse jogo, e hoje eu vou estar mostrando para vocês só um pedacinho do jogo, né, o modo Batalha, aqui ó, em Arcade, né, e temos a versão Episódio ou Versus, eu não vou em Versus, porque eu não tenho contra quem jogar, não vou ficar procurando partida, vou optar por apenas um round, né, nós temos aqui como colocar até 5 rounds, mas eu quero que o jogo ele seja um pouquinho mais rápido, né, para poder, então só mostrando para vocês como o jogo funciona, e galera, é, se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal, e, é, divulguem para os seus amigos, né, nós vamos estar jogando aqui com esse Kun Hai-Yun, né, vai ser o personagem que eu vou escolher, aqui nós temos a opção de técnico e estiloso, né, eu vou para o estiloso, a versão estilosa do personagem, nós pegamos ali, ele meio cinza, meio azulado, né, e aqui ó, tá começando a história, só um pedacinho, a dublagem é em japonês, né, no caso, a linguagem original dos desenvolvedores com a legenda em inglês, então, eu não procurei nas opções se tem o jogo com a legenda em português, eu acredito que não, depois eu vou até procurar, digo para vocês em um outro vídeo, se tem ou não, mas o jogo é fantástico, ele é 2.5D, é, o gráfico em si, é, as imagens lembram muito o que acontece em Street Fighter V, né, e esse personagem, ele lembra um personagem muito interessante que tinha no Street Fighter V, 3, terceiro impacto, alguma coisa assim, era um personagem bem, bem grande, assim, lembra muito, ali ele, ele tirou, né, aquela insegurança da menina, né, ela tava se sentindo mal, as animações são muito bonitas, e o que eu achei interessante nesse jogo, galera, é que toda a luta, quando ele for lutar com o personagem, tem toda uma apresentação em anime, né, não é só aqui, que tá tendo essa versão meio que anime, não, antes de toda a batalha, é assim, e o gráfico é muito bem feito, as cores são muito lindas, o jogo é totalmente espetacular, apesar de ser um jogo simples de luta, mas ele é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei em toda a minha vida, claro, eu sou fanático por The King of the Fighter 98, e Marvel vs. Capcom 2, né, dos jogos de luta, mas esse jogo aqui, ele é espetacular, inclusive a história que vocês estão vendo aqui, que mesmo no modo arcade, tem uma mini história, né, tinha lá o história, no caso no modelo arcade, e agora nós vamos para o nosso primeiro combate, ou seja, nosso primeiro oponente, né, o nome dele é Answer, né, ou seja, resposta. Olha, ele é um robô, né, tem uma menina que tá dentro dele, no caso desse personagem que eu tô, ó, não parece, mas é um robô, olha lá. Olha que coisa linda. Essa é a apresentação do jogo antes do game iniciar o embate, que vai ser agora. Ó, olha que cores lindas do jogo. Eita. Só tem um round, gente, eu não posso perder, não. Uh, parece que é meio especial, hein. Morre. Ae, primeira luta já foi. Entenderam por que eu coloquei só um round? Porque ia ficar aquela coisa de um ganha, um perde, um ganha, um perde. E a minha intenção nesse gameplay é estar mostrando pra vocês como o jogo é, e não necessariamente todos os rounds, né, então se eu colocasse 5 ia ficar um jogo muito extenso, se eu colocasse 4, 3 ou até 2. A minha ideia é estar terminando esse jogo o mais breve possível, só pra estar dando um gostinho pra vocês, pra vocês estarem indo lá na PS Store e efetuando a sua compra, porque esse jogo não tem pra Xbox, é somente Playstation e, se eu não me engano, também PC. Ó, agora é Mai. Lembrou do The King of Fighters. Olha só que apresentação bonita dela. Golfinho. Ela é bem forte, né, pra estar segurando uma corrente assim, facilmente. Ela é bem forte, assim. Aaaaaa. Morre Não tira lá, isso é magia Que legal De novo isso Ela apertou um botão errado 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. E aí Bonita Galera, lembrando, se vocês estão gostando do gameplay Curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal E cliquem naquele sininho que está do lado do inscrito Para vocês estarem recebendo todas as notificações E aí E aí E aí Ganhamos mais um Estágio 3 Acho que agora nós vamos para o quinto estágio Como vocês podem perceber As cores são muito lindas do jogo As animações são muito bem desenvolvidas A arte final do jogo Foi muito bem feito E agora esse personagem está lembrando um pouco Billy Kane do The King of Fighters Muito parecido com o Billy Kane Usava bandana também Só que a bandana do Billy Kane Se não me engano era da Inglaterra Do Reino Unido Alguma coisa assim Morre Aqui no caso ele está com uma espécie de uma Sei lá o que ele está usando ali Que não é o mesmo caso do Billy Kane Fiz um combo ali sem querer Meu Deus Sou muito bom Rapidinho Muito lindo esse jogo Que isso Vou estar fazendo a crítica Uma crítica bem legalzinha desse jogo Lembrando que ele é sequência de outros jogos de Guilty Gear Tem vários jogos de Guilty Gear Esse não é o primeiro E acredito que não será nem o último Porque é uma franquia que faz muito sucesso Lá no Japão O Tenkin É um inimigo É um robô isso também Outro Olha que abertura legal Mas ele é robô mesmo O nosso personagem Ele não parece ser um robô Tem nada de ferro nele É um humanoide no caso Onderá 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 Ainda estou dominando o personagem para caramba Onderá 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 Muito bom mesmo. Talvez agora seja o... Renan! Lá vamos nós para mais um personagem. Olha, que abertura maneira, hein? Heaven or Heaven. Duel. 1, 1, 1. Vamos roxar! Eita! Oh, que ódio! Ó! Vem, vem aqui! Vem logo que eu quero acabar com você o mais rápido possível. Oh, meu especial! Eu nem sabia! Olha que legal meu especial! Caraca! Muito foda, galera! Pum! Tem só um pé telécoco! Caraca, manuco! Especial é esse! Tenho a menor ideia como eu soltei isso. Acho que eu fiz uma magia. Tipo a do Ken, né? O Hadouken. Com os quatro botões. Caramba! Que legal! Então todo personagem tem um especialzinho. Poxa vida! Muito bem produzido. Agora temos o Batman. No caso, o Batman... Ah, eu já ia falar. O homem... É... Homem Cama. Uh! Olha! Eu tô me saindo bem melhor aqui nesse jogo aqui. Do que no... No gameplay do Tekken, hein, gente? Mostrei pra vocês aí recentemente o gameplay do Tekken. E o gameplay do Tekken eu tava muito ruim. Mas nesse aqui eu tô me dando muito melhor. Viu? Tá vendo, né, Gabriele? Eu não sou tão noob nesse aqui, não. Ih, mas tô morrendo, gente. Já! Ah lá! É! De novo o especial. Pau! Pô, mas... Um especial tão bonito. Cheio de... De cordas, né? De uma espécie de uma harpa chinesa. Pra ele dar só um peteleco. Meio mal feito esse especial dele, né? Mas tudo bem. Vamos aceitar. Ih, o homem cama, ou a mulher cama. Parece um homem mesmo, né? Não tem seios. Já foi pro espaço. Aqui parece ser a cena final. Já joguei esse jogo. E, galera, essa vai ser a nossa última luta, né? É... E vou já me despedindo por aqui. Se vocês gostaram do jogo, curtam, compartilhem. Vão lá na Play Store. Façam sua compra. Porque o jogo, se eu não me engano, ele tá por 145 reais. Esse game. Né? Ele não tá tão caro assim. É um jogo muito bonito. Tem várias histórias envolvendo. Eu só tô jogando com esse personagem. Lembrando que tem vários outros personagens. Então, tem várias outras histórias paralelas a desse que eu estou jogando. Então, vai lá. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E efetue a sua compra. Se você está gostando do jogo. Em breve, estarei trazendo pra vocês novos gameplays. O Everton também. Com críticas de filmes, inclusive. Olha a cor do cenário de fundo. Que coisa legal. A água ali passando. Né? Com as folhas ali na água. Nossa. É muito lindo. Aqui eles vão se abraçar, tá? Eles são muito amigos. E ele não é o vilão final, não. O vilão final deve ser qualquer outro personagem. Menos ele. E no final, tem muito legal. Que coisa legal, perainda, é. Que coisa legal. A história parece ser bem legal. Entre os dois. Que coisa legal. Não tem que se arrastar. Não tem�er a cabeça. Mas... Quer dizer, em relações, é muito pequena. O livro que Koutiこれは o mundo que escreveu. É. Mas, naquela data é o mundo. Muito legal essa posição dele, né? Ó, pá, deu um monte. Muito imponente esse personagem que eu tô jogando. Cheio de correntes azuis, né? Olha lá, se abraçaram. E o Johnny tá falando pra ele, né? Para o personagem que eu tô jogando, que ele o deve uma, né? Um favor, no caso. E lá vamos nós pra luta final. Lembrando que, após aqui, vou estar me despedindo de vocês, né? Opa. Para, praga. Para, praga. O que carinha chata é essa, hein? Eita, eita. Eita. Para. Sossega. Vencemos ele. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay aqui, bem curtinho. Né? Sobre o jogo Guilty Gear XRD Rev 2. É isso aí. E, gostaram? Curtam? Compartilhem. Se inscrevam no nosso canal. Se já são inscritos, cliquem aqui embaixo, no nosso sininho aqui, pra vocês estarem recebendo todas as notificações do nosso canal. Quando entrar um jogo novo, vocês vão estar sempre sabendo, né? Tanto seja no seu celular, né? Que nós temos um novo vídeo pra vocês. Tá bom? Pança Louca vai ficando por aqui. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Em nome do Black Cultural. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.